Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em mais um vídeo, hoje eu estou aqui gravando um mapa chamado Airplane, como traduzido em português, avião. Então a gente vai iniciar o jogo aqui, né? Eu não sei jogar, ah, sério gente, sem zoeira, eu nunca joguei esse jogo. Então é pra mim novo. Ah, tem lá. Mano, eu quero ir com bastante gente. Mano, mano, gente, entrou. Iniciou o mapa. Agora a gente vai, Airplane, D9. 9, D9, guarda o D9. Como que eu vou saber o 9? O B no caso, né? Então você está aqui no 9, né? Não é? D9? Aqui, ó, pronto, D9. Como que eu vou saber aqui? Olá a todos. Olá a todos. Esse é o avião. Olá. Nós atualmente estamos voando a uma altitude de 33 mil pés no nível do mar. Mas atualmente, bom, não significa que estaremos chegando a nenhum momento. Chegar sem ser livre para explorar o avião. Agora, por favor, encontre seus lugares. Encontre seus lugares enquanto estamos prestes a atravessar uma areia de alta turbulância. Nossa, tem pouca pessoa aqui. O cara é que é D8 na minha frente. Zero. Opa! Eu acho que era para sentar, senão tira o dono. O cara lá tira o dono. Nossa, a capitão não para de falar isso. Obrigada pela sua cooperação. De nada. Prepare-se enquanto nossa equipe prepara o lanche para todos. Me dá a mão. Olá a todos. Nós somos os membros da tripulação. Nós iremos entregar no encioso sanduíche. Aproveite. Comi já. Parece uma vaca. O que é isso? Ah, tá. Tem mais. Me dá. Me dá, moça. Me dá. Me dá. Não tem como pegar. É, bom. Maria falou assim, ó. Eu não me estou sentindo bem. Muito bem. Pede. Esse, esse, esse... Esse sanduíche tem maionese? Eu sou lége com a maionese. Oh, não. Rapidamente. Nós precisamos encontrar, é... Na bagagem... Da bagagem Maria para os remédios dela. Acima de você. Primeiro, onde que está a Maria, né? Porque a gente sabendo... Ai, mano. A gente vai ter que comprar as bagagens dela. E eu não sei onde que fica a cadeira dela. É muito difícil. Calma aí. Maria, a gente pode solar. Calma aí. Eu acho que tem que abrir. Ah, encontrou. Essa aqui é a minha bagagem, gente. Ufa. Isso foi... Foi muito próximo. Realmente, Maria. Sua burra. Não faz mais isso. Boa tarde para todos os passageiros. Informo que chegamos a alcançar uma altitude estável. Seria muito bom para sentir uma soneca e aproveitar o passeio. Boa noite, passageiros. Lembre-se... Lembre-se de esticar as pernas e ainda temos algumas horas para ir. Caramba. Para onde que eu estou indo? Para o Japão? Itália? Eita. Acabou a luz? Seria. Parece que nós estamos perdendo a energia. Enquanto... Aguente. Enquanto temos... Tentamos consertá-la. Caras, olham. O que é isso na... 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 Na direita. Hum. Você... Não vai... Sobreviver. São aqueles... Esses... São esses snakes. Ai. Ai. Meu Deus. Espero que eles não sumam. Eu acho que são esses... Eu acho que era para ser cobras. Mas são iguais. Se eu liguei, está... Só de somente da luz antes. Meu Deus, espero que cobras não sobem aqui. Espero muito. Eu sou cobras. Caras. Caras. Há um banheiro aberto. Rapidamente estaremos mais seguros lá. Ai meu Deus. Cadê o banheiro? Ah, ufa. Ah não. Isso aqui é o laboratório. Ai. A gente está preso no laboratório, gente. Calma aí. Por que é o laboratório? Isso foi assustador. Devemos discutir o que diabos está acontecendo. Ainda. Está voltado. Pronto. O cara ainda tem um sanduíche. Sem energia, né? A má notícia é que estamos sendo oxigênio. Máscara de os que quiser. Não vai caber. Se não senta-se. Tá. Só vamos sentar. Eu acho que vai caber. Ah. Mano, você está de brincadeira, né? Então, gente. Eu acho que vai ter que acabar por aqui o vídeo. Infelizmente. Por causa que eu não vou poder jogar tudo de novo. Daqui vai ser bem chato. Só se eu cortasse. Mas é muito fácil. Não, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mil desculpas pelos de pequeno. Porque realmente foi muito difícil de mim. Eu deveria ter prestado mais atenção. Mas. Espero que tenham gostado desse vídeo diferenciado ao meio-dia. Então. Tchau. 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 Tchau.